Olá, coleguinha! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com você esteja tudo bem. Gente, vamos dar início a mais um vlog no nosso canal, vamos dar início a um videozinho de faxina, tá bom? Vou gravar pra vocês uma faxininha aqui na casa. Gente, hoje é quinta-feira, a minha casa tá precisando de uma limpeza, sabe? A última vez que eu fiz uma limpeza daquelas boas foi naquele vídeo que eu fiz na quinta-feira passada e daí eu só fui mantendo. E como manter, né, gente? A casa vai bagunçando mais ainda e aqui em casa são cinco pessoas, sendo três crianças, gente. A casa vai ficando bagunçada daquele jeito. Hoje eu não fui trabalhar, tá bom? Pra quem não sabe, chegou aqui pela primeira vez nesse vídeo. Eu sou o diarista, faço faxina, mas hoje eu não fui. Aí eu vou resolver, vou arrumar minha casa, né? E aí, tô aqui em casa sozinha, os meninos tá pra escola, a Sofia foi pra menina que olha ela. Por que, gente, que eu levo a Sofia pra casa da menina que olha ela? Porque ela não deixa eu fazer as coisas aqui em casa. Se eu vou fazer as coisas aqui em casa com a Sofia, ela simplesmente não vai deixar, não vai sair nada, gente. Eu vou patinar, patinar, patinar e não vai sair nada. Eu falo isso porque eu sei que ela toda hora quer colo e tal. Então, você que é o kit para cá, já quer te convidar a vir fazer parte dessa família. Aproveita aí, ó, faz sua inscrição, deixa o seu like, tá bom? Você vai ser muito, muito bem-vindo aqui. Fumaça ali, gente. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês a situação que tá na minha casa. Como vocês sabem, quando eu faço essa faxina, eu arrumo toda a casa, lavo louça, faço tudo. Aqui de casa, gente, a pior parte, eu acho, é a cozinha, sempre, né? A cozinha, a sala. Os quatro, nós só vai pra dormir, porque na hora que a gente chega, os meninos se jogam no sofá, eles fazem tarefa aqui na mesa, eu fico por aqui na cozinha, ajeitando. Mas hoje eu vou limpar minha geladeira, limpar aqui por fora as coisas, vou ver se eu lavo a minha janela antes que choveu. Vê o que eu faço aqui, gente. Só vai acompanhando aí, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo de faxina, que eu sei que é o vídeo que as pessoas mais gostam de assistir aqui, tá bom? Eu já quero pedir pra você se inscrever. Eu quero pedir pra você vir fazer parte dessa família, tá bom? Então, é isso, minha gente. Chega de falar e vambora pro nosso vídeo. Gente, coloquei já pra encher aqui, lavei, tirei toda a sujeira que tava aqui dentro. Agora ele vai encher, né? E eu vou colocar, eu coloco aqui boa e sabão em pó e vou separar as roupas. Branca, coloco primeiro as brancas, além de fazer essas coisas, bato e depois as outras roupas, tá bom? Agora, olha o tanto, gente. Ainda tem mais um tanto ali no cesto. Mas agora eu vou começar a lavar as louças aqui, começar a organizar aqui. Vou tirar o lixo lá pra fora que agora o carro do lixo vai passar. Olha o tanto de louça que tem pra me lavar. Vou começar a lavar aqui as louças, tá bom? Vou começar pela cozinha, na verdade, porque a cozinha, eu acho que é a parte que mais me enrola. E eu terminando aqui, eu fico mais livre nos outros cômodos, tá bom? Então, bora. Ó, gente, agora eu vou começar a lavar as louças aqui. Olha, gente, a visão daqui. Depois vai falar, ah, Roseli, você é muito desorganizada, não sei o que, gente. Essa casa é uma casa de uma pessoa que trabalha fora a semana toda. Sei que tem gente que não entende, tem gente que acha que a gente é, como se diz, super, super homem. Que você não tem que descansar, não. Você tem que chegar de serviço e já correr. Gente, é assim, vocês viram a minha correria pra buscar os meninos. E muitas das vezes, igual, não deu tempo de eu lavar roupa, nem sábado, nem domingo, porque tinha pouca roupa. Tudo isso, aqui em casa, eu faço do melhor jeito pra mim. Na sua casa, você faz do melhor jeito pra você, entendeu? Eu tenho gente que fala assim, ah, eu só lavo roupa no final de semana. Beleza. Aí, por exemplo, eu tô tendo essas folhas aqui na quinta, então eu já tô fazendo tudo na quinta. Quando chega sábado, sábado a roupa tá pouca. Então, ou seja, eu vou lavar a roupa na hora que tiver muita roupa, porque também você vai ficar gastando sabão, ligando tanquinho, máquina, tudo, pra lavar um pouquinho de roupa. E eu não gosto, não gosto mesmo de lavar a roupa só na máquina, porque eu acho que as roupas daqui de casa não limpa só na máquina, tá bom? Então, por isso que eu deixo juntar um pouco assim. Um pouco não, muito, né, gente? É, eu sei que tem muito. Mas, coleguinha, é o que fica melhor pra mim, tá bom? Agora, então, bora dar início aqui a lavar uma vasilha. Lavar as vasilhas. Adivinha, você me conhece? Você acha que eu gosto de lavar vasilha ou eu não gosto? Não. Mas não tem outra pessoa pra fazer, então é o mesmo. Então, simbora. Gente, vou começar lavando essas louças aí, tá bom? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de separar a louça. Gente, eu já vou logo na tora mesmo. Porque aí, ó, tinha mais era prato, copo, copo de plástico e colher. As colheres, como ficam por baixo, eu deixo elas mais por último. Outra coisa que eu gosto de fazer, gente, é deixar sempre uma vasilhinha de sabão aí perto de mim e uma de detergente. Porque eu não gosto de lavar vasilha de plástico, essas coisas com detergente. Eu gosto de lavar com esse sabão de barriga. Eu acho que limpa muito mais rápido, tá bom? E aí, minha gente, outra dica que eu quero dar pra você. Pra quem não gosta de lavar vasilha assim como eu. Minha gente, olha aí pra você ver. Eu já coloco logo o vlogzinho pra dar aquela animada. É, gente, você vir de casa já é tão prazeroso, né? Às vezes só que não, porque tem hora que a gente tá tão cansada, né, gente? E assim, se a gente ficar muito fixado no tanto de vasilha, às vezes você vai demorar muito mais. Então, eu já coloco um vlogzinho pra mim e assistindo e lavando as louças e já me ajuda demais, tá bom? Então, faça isso, minha gente. Coloca um vlogzinho pra poder lavar as vasilhas, porque eu quero te falar uma notícia. Se você não tem quem faz pra você, é você mesmo, coleguinha, que vai ter que lavar. Não tem pra onde correr, não. Porque ainda não inventaram vasilha descartável. Mas graças a Deus, né, gente? Porque se tem pra lavar, é porque teve o que comer na nossa casa, né? É só agradecer a Deus, meu. Brincadeiras à parte. Mas a realidade é, a gente não é obrigado a gostar de fazer tudo, né, minha gente? Aí eu já tinha lavado as louças, peguei uma canta, eu fui passando no meu elificador que tava bem nojentinho, sabe, gente? Você vai fazendo suco, vai derramando alguma coisinha assim, eu pego essa escovinha, eu lavo tudinho e eu ainda jogo ele de bar d'água. Porque daí eu já... Mas é rápido, tá bom, gente? Você lava ele bem lavadinho, já coloca de bar d'água e já coloca lá no sol pra dar aquela secada. Eu entrei na frente aí, ô, meu Deus do céu. E aí, minha gente, olha, já seco ele, coloco lá no sol pra ele dar aquela secada. E glória a Deus que eu terminei de lavar essa louça, há tempo de terminar na raça. Eu terminei aqui de lavar as louças, né? Tá descendo a água aqui, aí eu vou tirar... Aqui tá um ralinho, sabe? Aí depois eu tiro as coisas... O lixinho que tá aqui, tá caindo aqui de comida. Aí, como vocês viram, né, eu lavei o motor do liquidificador, eu não mostrei, gente, mas isso aqui tava bem sujo, bem nojentinho mesmo, sabe? E essa água aqui, ó, é candida. É que boa que eu coloco pra sair aqueles negócios pretos, sabe? É... Que esse liquidificador meu também é bem antigo, bem velhinho, mas... Aí eu fiz uma faxinha nele aqui, ó, lave ele bem lavado, agora tá bem limpinho. Coloquei aqui também no fundo aqui, ó, pra sair nas coisinhas pretas, depois eu enxago e guardo. Aí as louças já tá tudo limpo, agora eu vou guardar todas essas louças aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou limpar o fogão pra voltar os negócios pra cá, vou limpar junto com vocês, porque eu quero limpar a geladeira, depois do fogão. E pra cá tá assim, ó, tem, é... Como fala, tem garrafa de água pra encher. Não sei, eu talvez ou não eu vou trocar esse negócio aqui, porque eu só tenho os forrinhos feios, mas acho que eu vou deixar de renda mesmo, eu só lavo o plástico. É... Aqui também, né, eu já fiz sim um outro vídeo de faxina que eu limpei o azulejo. Ó, ainda tá bem limpinho, tá vendo? Eu limpei aqui, também mostrei pra vocês, eu quero mostrar outras coisas diferentes hoje. Aí, gente, repara, né, que minha ladeira não tem nada, vai... Olhando aí, é, eu vou limpar, tá vendo? Deixar ela toda limpinha, bem arrumadinha, sabe? Mesmo sem nada, assim, eu vou dar uma limpada nela, uma lavada nela, limpar essas coisas de dentro. É, aqui no congelador eu vou tirar essas coisas aqui. E ali a garrafa que neres, é... Ele coisa que deixa esse monte de água, porque ele leva pra tomar no carro, né? Que trabalha de motorista de aplicativo. E aqui tem umas carnes, também, que eu preciso tirar, vou limpar minha geladeira mesmo hoje. Aproveitar aqui, né, que eu já limpi o azulejo. E vou aproveitar e já vou lavar a geladeira. Aqui fora eu já coloquei outras roupas ali de molho no tanquinho. E aqui já tem as que eu lavei primeiro, que eu coloquei primeiro pra bater. Já tá indo pro enxágeno, gente. Olha como a chuva acaba com as coisas da gente, ó. Vai pegando uns mofos, olha aqui. Depois, quando eu terminar de lavar a roupa, que eu vim aqui junto com vocês, vou lavar essa reservista, lavar a minha negócio aqui fora. Aqui, gente, aqui molha, ó. Aqui molha tudo. Aí cai água dentro de casa, porque a água desce aqui, ó. E vem aqui assim, ó. Ela cai lá dentro, vem pela janela. Enfim, aí por isso que tá assim. Mas eu já... A roupa preta já tá aqui no jeito, né, pra lavar. Agora eu vou, igual eu falei pra vocês, vou lavar o fogão, vou limpar a geladeira. Ó, vou limpar o fogão, vou guardar as louças e já vou começar a limpar a geladeira. Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on the water You were sinking Gente, pra esse vídeo não ficar longo também Já tirei as coisas aí da geladeira também Já fui limpando Lavando tudo com água Eu sei que tem gente que gosta de passar pano Mas eu gosto logo de lavar, gente Porque eu acho que resolve logo de uma vez, sabe? Lavei todos esses dispensas que fica na geladeira A minha intenção era jogar na geladeira Mas nem vai precisar, viu, gente? Porque daí eu já consigo passar a bucha Nela toda, depois vim passando no pano Por isso que eu já desocupo tudo Já deixo tudo sem essas gavetinhas Fica bem mais fácil e bem mais rápido Depois já fui passando bucha Eu comecei a dar a parte de baixo, gente Porque se começa a dar a parte de cima A água vem pingando Pinga no cabelo da gente e tudo E daí eu já fui passando bucha e tudo Deixando tudo limpinho, tá bom? É a minha geladeira Tava bem grudada Porque tinha derramado leite condensado dentro dela Também aproveitei Pra dar aquela lavada boa No meu congelador, tá? Porque eu acho que nem a geladeira do açougue Suja igual essa geladeira minha, tá bom, minha gente? E daí mais a gratidão É quando você vai vendo as suas coisas limpinhas Gente, eu sei que tem hora da vontade de parar, minha gente Mas quando você vai vendo as suas coisas limpinhas Vai tomando forma, assim Mesmo que eu falo que seja simplesinha Não tem gratidão, minha não Gente, eu sou um tipo de pessoa Que eu demoro demais nessa cozinha Principalmente quando eu vou lavar a louça, tá bom? Eu sei que eu devia, né? Lavar a louça um dia antes Mas igual eu falei pra vocês Gente, tem dia que eu acordo tão cansado Minhas costas doem tanto, tanto, tanto E falar nisso, gente Eu tô sentindo dor nas costas, sabe? Vocês podem ver o porquê, né? E também porque o meu trabalho, gente Na semana, ele é bem pesado Gente, eu tô fazendo exercício, gente Sem querer fazer exercício Explicar pra vocês Enquanto eu tô limpando essa louça aí Eu vou, gente Vendo o serviço Vendo o Bemoto Eu paro aqui em casa Inclusive agora eu tô narrando pra vocês Daqui 10 minutos Eu tenho que buscar o Christopher Eu vou de bicicleta Aí eu desço uma descida Com uma... Bem longe assim, sabe? Vou com a Sofia Daí na hora que eu volto Eu tenho que vir com o Christopher A Sofia, o Christopher na frente O Christopher... A Sofia está sem cadeirinha E aí, minha gente Eu venho puxando Mas é subida, minha gente Subida mesmo Quando eu chego em casa Quando eu chego de noite Eu falo Meu Deus, mas que dor nas pernas é essa? Daqui um dia Nem a Graciane Barbosa Tá competindo comigo Porque a minhas perninhas Vai engrossar E aí, minha gente É, minha gente Tô fazendo exercício Sem querer mesmo Porque eu não tenho que Rabuscar meus filhos na escola Tá bom? Então é esse O meu desabafo de mãe Dessa tarde Minha geladeira já tá ficando limpinha Eu vou mostrar agora pra vocês A geladeira por dentro E agora Eu pinguei aqui nesse pano, gente Ó É um pouquinho de De que boa De candida Aí eu vou colocar vocês Nem vou colocar não Vou passar aqui dentro Porque daí ela já Fica mais cheirosinha Assim Fica mais Desinfectada, né? Aquele cheiro que tiver Cheiro de alguma coisa ainda Sai tudinho, tá bom? Eu gosto muito de finalizar A limpeza da geladeira Assim Com esses Com Limpo com detergente, né? E bucha normal E quando for pra finalizar Eu finalizo com Com a Convejante Com a candida Porque eu acho Que a única coisa, gente Que mata de verdade A bactéria É a candida Então Eu já passo em tudo Eu já fiz tudo Prontinho pra receber As coisas de volta, né? Ó Ficou tudo limpo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês aqui em cima também Já limpei Ai, gente É uma paz, né? As coisinhas da gente limpa Agora Eu vou deixar Vou voltar as coisas aqui pro lugar Não vou mostrar não, né? Senão o vídeo fica longo Mas eu vou lá fora Estender as roupas Aliás, eu vou voltar Não Eu vou lá fora Estender a roupa Que eu preciso aproveitar Esse sol Que já é quase uma hora da tarde Tá bom? E Depois eu já volto aqui Com as coisas da geladeira Tudo Dentro dela Já Tudo finalizado Vou mostrar pra vocês Tá bom? É isso Gente, ó Terminei aqui De organizar a geladeira, né? Voltar as coisas pro lugar Fechar aqui o congelador Aqui tem Salsicha Carne moída Aqui é um bucho, gente Que eu comprei aquele dia Pra me fazer uma buchadinha Que eu sou apaixonada E que em casa sou eu que gosto Aí eu tô esperando Esse final de semana Que eu faço E como sábado e domingo Vocês entenderam, né? E o ambucho Ah, eu posso misturar bucho Com pé de frango Eita, mas vai ficar gostoso Aí, ó Ali as águas do Dineres Aqui as carnes Que é feijão Essas vasilhas aqui Aqui tem um couve Aqui embaixo Ali tem um presunto Aqui não tem nada Aqui tem uma seção variada de água Ali embaixo é ketchup Aqui tem um tomate Uma abóbora Que é a única coisa Que eu tenho aqui em casa, gente Aqui ficou Pimentão Que eu tô com ele congelado Mas eu uso, tá bom? Já tá pela metade Presunto Não, presunto Aqui ficou umas coisinhas aqui Uma calabresa de pão no feijão Ali tem uma mandioca Que fala que é aquela mandioca Que eu aqui trouxe Que meu marido trouxe lá do Tocantins Aqui eu coloquei esse coco arralado Mas eu vou usar hoje a tarde Que eu vou fazer um arroz doce Porroial Extrato Extrato de tomate É uma madeira da Sophie e do Christophe Maionese Creme de leite Essa pimenta aqui Que por sinal é muito gostosa A gente gosta bastante por aqui É Mostarda Um refrigerante Uma água E uma água E é isso, minha gente Essas coisas que tem aqui em casa Agora Eu vou passar pra Aqui eu também já organizei, ó Tirei tudo Limpei Guardei as louças Que eu tinha lavado Tá vendo? Eu tô quase finalizando Aí, gente Eu fiz um arrozinho aqui pra mim comer Vou fazer um omelete aqui Com dois ovos mesmo Eita Esqueci esses negócios aqui De colocar lá na geladeira Isso aqui é uma salame O recheio de salame Que tem aqui E Feijão Esqueci eu até jogar fora Que ele tá tão feio E vou Já limpei a geladeira também Por fora Tudo limpinho Agora Eu vou Fazer um omelete Vou almoçar E já vou vir, gente Com essa cozinha organizada Que eu acho que eu perco muito Perco muito tempo, não Eu gravo muita coisa Que é na cozinha, né? Então Eu já vou vir com ela organizada Pra gente começar a ir por outros cômodos Tá bom? Embora Finalizada, gente Ó, terminei Guardei todas as coisas É Não vou ter a geladeira pro lugar Porque eu vou limpar lá atrás, né? Já guardei aqui as coisas tudo Ó Tudo limpinho Agora vou passar lá pra sala Tá bom? Gente do céu Olha pra você ver A câmera tava meio suja Acho que foi na hora que eu fui mudar ela de lugar Olha a minha coragem Que eu já tava já cantando as coisas, gente Já com o pé Porque eu já tava bem cansadinha Esse tapete é bem pesado Eu dei uma sacudida ali na sala Coloquei lá pra fora Pra pegar um sol Porque o sol tava bem quente, sabe? E daí, minha gente Eu já dei uma limpada também no meu sofá Porque as minhas Queriam pra você ver Essas manchinhas Ela Os meninos Às vezes comem Derramam alguma coisa em cima do sofá E aí eu dei uma limpada bem boa Com a escova e detergente E a água mesmo Tá bom? Você passa a escova Puxa ele bem limpadinho Puxa seu sofá aí também Amanhã no dia da sua faxina Que é sábado Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo Mas quando eu passar pra você Vai ser na sexta-feira Limpa o seu sofá também com detergente E a água Fica super limpinho Tá bom? E depois você vem com o pano É... Seco Só pra dar aquela Finalizada Vem a Sofia de novo Eu tô correndo dela pra narrar esse vídeo Ela tá atrás de mim Mamãe E vocês escutem Relevem por favor Tá, minha gente? E aí, minha gente Olha pra você ver Sua fazinha vai ficando Todo limpinho E deixei ele Secar naturalmente também Depois E, minha gente Eu já queria logo era tocar Era água nessa casa E aí eu já fui limpando Não mostrei mais aí Nesse pano Tem lustra móvel Tá bom? Limpei o hacker Que tá mais pra lá do que pra cá Tá mais mola do que duro E aí, minha gente Já fui deixando tudo Do jeito aí Pra depois não ter que fazer nada Porque eu gosto de fazer assim, gente Jogar a poeira Tudo no chão Porque daí Quando eu começar a limpar Já vai ficar bem mais fácil pra mim Vou passar aqui pro meu quarto, né? Que tá até facinho, gente Não irei trocar roupa de cama Porque hoje ainda é quinta-feira Eu troco roupa de cama Como vocês sabem Já falei sempre aqui no vídeo Mas pra quem é novo aqui Eu troco roupa de cama Ao sábado Então Eu vou Trocar aqui minha roupa de cama Eu vou guardar essa coberta Guardar a minha bíblia Que eu tava fazendo Um devocionalzinho aqui de manhã Quando eu tô de folga Eu gosto de fazer, sabe? Gente, é bom demais E aí É Pra cá, ó Tá até organizado Tá vendo? Aqui mesmo é só trocar roupa de cama Passar um paninho por aqui E Isso Pra eu começar a limpar, tá bom? Eu não vou mostrar no quarto dos meninos não Porque a Nero chegou agora E lá no Soi Tá lá no quarto dos meninos Deitado lá um pouco Antes dele trabalhar de novo Mas aqui no meu quarto Eu já vou começar A fazer a limpeza, tá bom? Então Vou organizar e fazer a limpeza Então bora Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Oh yeah we're sinking Oh yeah we're sinking now You're looking all concerned Good time where you're with me Let's take it slow I know I'm not easy 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 But baby you're still mine I'm not easy 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 Só que é com a ajuda de vocês Então eu vi ali aquela palavra Você mexeu comigo muito, né? Porque se eu parar, gente Às vezes é o que eu falo pra vocês Se eu desistir dos meus sonhos Porque as pessoas falam Pessoas que nem me conhecem Pessoas de perto de mim também Porque você sabe que tem gente que fala Eu quero te falar Que quando você tem um sonho Não é gente de longe que vai querer te desanimar Não é gente de perto Gente da sua cara Gente que tá junto com você No seu dia a dia Na sua labuta E sabe do seu esforço pra gravar Que sabe do seu esforço Pra se desdobrar em dois Pra tá trazendo vídeo Fazendo as coisas E muitas das vezes É o que a pessoa quer te desanimar Mas eu quero falar pra você Que tá aqui junto comigo Lutando Não desiste não, minha amiga Pega na minha mão Com o seguro na sua mão E nós vamos juntos Eu sei que Que há algum momento Tá escrito Que nós vamos vencer Que nós vamos viralizar E que tudo isso vai passar Essa dor que às vezes Você tá sentindo Esse desânimo De ver os seus vídeos Com as visualizações baixas Assim como eu Vai passar Um dia vai passar Um dia nós vamos Rir disso tudo E vamos olhar pra trás E saber que a gente venceu Você que quer começar Também um canal Que às vezes Tá aí ó Pensando Será que eu começo Será que eu não começo Meu Deus Será que eu tenho chance De viralizar Você só vai saber Se você começar a gravar Você que tá aí também Que tem um sonho De fazer qualquer coisa Que seja na sua vida Amiga Só vai Só vai Sabe qual que é o sonho Nesse momento Perder 10 quilos Você só foi Não Não tô indo ainda não Minha gente Porque eu vou falar a verdade Pra vocês Outro trem Que é difícil De perder É o tal do quilo Viu Achar ele Menina do céu Cada esquina Você acha Mas É pra perder ele É a mesma coisa De uma linha Aliás De uma agulha No palheiro Não é muito difícil Perder Falar a verdade E ganhar É o que você mais ganha Agora um pix errado Na minha conta Eu não vejo Ninguém fazendo Mas é isso Minha gente Agora eu vou colocar Uma musiquinha Pra vocês Tá bom E pra gente finalizar Essa faxina Pra vocês Aqui o resultado Da casa Também mostrei Mas agora já é a noite Minha gente já brincou Aqui Já começou a bagunçar Tudo Aqui o quarto Ficou assim Tá vendo Tirei poeira Aqui de cima Lavei o banheiro Aquela hora Gente Eu fui Que eu tava lavando O banheiro Que eu nem finalizei Pra vocês Porque eu fui buscar Os meninos Na escola Que eu vou de bicicleta Um pouquinho longe Aí por isso Mas ficou tudo limpinho Ó Aqui Com essas coisinhas aqui Que é a raquete De matar mosquito aqui Aí aqui no quarto Do anjo Não tem como eu mostrar Porque tá Escuro Mas não vou forrar ainda Que eu cheguei ainda agora Tô fazendo janta já também Entra meu chão limpinho Mas ainda falta ali fora Minha gente Que eu vou arrumar agora Então vou finalizar esse vídeo E mostrar pra vocês lá fora Como que vão fazer Só nem vou mostrar Pra fazer não Tô fazendo aqui Um arrozinho Com Carne com abóbora Feijão E arroz Aí agora Ali na sala Os meninos Tão lá brincando Esse tá tudo Sem roupa Nem vou lá mostrar Mas agora eu vou Eu vou começar a ajeitar Aqui ó Vou tirar água Dessa máquina Vou lavar ali A garagem E vou mostrar pra vocês Depois já tiver tudo pronto Aqui tá bom Eu volto aqui Pra mostrar Como que ficou a garagem Lavei aqui tudo A garagem A área de serviço Lá não lavei ainda Porque ainda estou Batendo roupa E vou ter que Finalizar esse vídeo Por aqui Porque ó O varal já encheu Já tá Já são nove horas da noite Agora eu vou gente Tomar um banho Pra mim descansar Tá bom E aí eu só vim Sem receber esse vídeo Com vocês Tá bom Eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar mais O vídeo aqui Do nosso canal A enjoozinha Tá querendo minha atenção Viu gente Aí eu vou deixar A área de serviço Pra amanhã Então é isso Fiquem todo mundo Com Deus E até o próximo vídeo Eu acabei da Sofia Tchau Vou banhar agora Junto com a Sofia Tchau